Ai, pai, criança! A cama deixa quando você pega e volta Ai, pai, criança! A cama deixa quando você pega e volta Ai, pai, criança! Eu sou o pai da mulher! Cabo Rio! Cabo Rio! Siga no Instagram! Agora essa polícia militar Que me rasga A cama deixa quando você pega e volta Ai, pai, criança! Ai, pai, criança! Mas eu conheci uma morra Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me deram Que puxa a mão Mas a cama deixa quando você pega e volta A cama é um prazer Canta aí! Canta aí! Tícia no programa de louco Tá viajando hein? Já que será, Adalvo? Ai, pai, criança! Adooo já tem quando você pega e volta Rússos tives! Rússos tives!